Ô, Baldasso, eu quero te ouvir sobre essa disputa que tem aí do Conselho do Inter. Liga forte, Libra. Tu tem alguma preferência, Baldasso? Não, eu não tenho. Sabe por que, Meninguete, que eu não tenho? Porque eu não tenho subsídios pra isso. E o que tá me deixando nervoso é o seguinte, eu tô sentindo um certo desleixo do Conselho Deliberativo do Internacional. Aliás, eu recebi por cima uma informação, que o Diogo Rossi daqui a pouco pode até confirmar, de que a atual gestão abriu pra que os conselheiros conhecessem por pormenores detalhes e que apenas 30 conselheiros tiveram interesse do conhecimento completo do que tava... Enfim, eu não sei e posso estar falando bobagem aqui. Mas o fato é que eu tô sentindo que o ano eleitoral está influenciando as ações neste momento, para ambos os lados, tá? Tanto pra oposição, que tá querendo trancar qualquer movimento neste momento que possa dar popularidade à atual gestão numa eleição no final do ano, quanto da gestão em fechar logo um contrato pra poder fazer uma ação que chame a atenção popular pra reflexos eleitorais ou eleitoreiros no final do ano. Eu tenho muito medo disso. Eu tenho medo. O Conselho do Internacional não me parece estar envolvido com o processo como deveria, porque não é possível que em um mês e meio que a gente tá discutindo isso, não se tenham apontado caminhos ainda. Porque tá um correndo pra cada lado. E correndo a passos lentos. Eu tô preocupado porque é uma coisa gigantesca, é de uma responsabilidade imensa. O Conselho Deliberativo do Internacional é amorfo há muito tempo e agora em que ele precisa aparecer pra resolver, não parece estar se movimentando como deveria se movimentar. Fala, Diogo. Quer fechar, quer cumprimentar aí sobre esse assunto? O detalhe que se fala nos bastidores, viu, Meneghete Baldasso, é que não existe um detalhamento maior daquilo que a Libra poderia apresentar, que é a grande irritação da gestão atual, né, da situação. A oposição quer ouvir a Libra, que em tese não tem mais nada pra apresentar. Qual é o entendimento dos bastidores? É que se não houvesse essa tentativa de ouvir o que não há, o Inter já teria, inclusive, assinado com a Liga Forte Futebol e já teria avançado em relação à situação de estar de um lado, ou seja, estar do lado da LFF. O grande problema, Meneghete, eu acho que o Baldasso matou a charada, foi ontem que ele falou, e agora se ele repetiu, desculpe que eu tô meio velho. Isso vira uma questão política. Se a atual gestão fosse... Eu não vou entrar nessa generalização pra dizer assim, que o conselho do Inter está agindo assim, que o Baldasso tá dizendo, é que... Mas o Baldasso foi óbvio, ele falou dos dois lados. Alguns conselheiros, talvez a maioria, estejam pensando na eleição. Não, mas os dois estão pensando... Não, não acho, mas não dá pra generalizar. Tu quer ver? Não dá. Eu vou te fazer uma leitura aqui, é assim, é uma leitura, é uma leitura, não, uma opinião é uma leitura, na verdade é uma opinião, é uma leitura. A situação pode ser acusada de tentar forçar um acordo pra se beneficiar, contratar, contratar, ter mais chances pra ganhar alguma coisa e faturar a eleição, como a oposição pode ser acusada de barrar, 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 pra não deixar a outra fazer isso. Mas eu não acho que está acontecendo isso. Então, é... Eu não acho que está acontecendo... Eu acho que a gente tem que... Tu estás enfatizando que é uma leitura, pra não correr o risco de a gente tratar opinião com informação. Eu tenho uma opinião sobre isso muito particular, tá? Eu não assinaria com nenhuma das duas, mas é o meu pensamento e eu acho que até meio que utópico no momento. Se não fosse em todos os clubes da Série A. Tipo, eu não vejo sentido em ter... É o toco. Eu não vejo sentido em ter absolutamente duas ligas. Porque aí, cara, tu vai recorrer na mesma situação. Ou se unem todos, fazem um campeonato e aí em bloco, porque assim, a negociação em bloco... Qual é o grande negócio? Negociar em bloco e conseguir... As advergências precisam ser vencidas. É que assim, esse é o problema. Eu não vejo o sentido dos clubes estarem se dividindo... Não sei se que o Corinthians e o Flamengo têm uma posição diferente. Eles acham que eles têm que ter uma participação maior na distribuição de receitas. Isso já mudou. Hoje o presidente Alberto Guerra esteve, por exemplo, na Rádio Atlântida e disse textualmente que Flamengo e Corinthians mudaram muito os termos do contrato e melhoraram bastante os termos do contrato e hoje já não está mais tão favorável. Então tem que explicitar isso aí para que a gente conheça. Segundo o presidente Alberto Guerra, nessa entrevista, ele disse o seguinte, que hoje o contrato do Flamengo, ele disse assim, o Flamengo abriu mão de várias coisas e seguramente se o Flamengo saísse sozinho, negociar só ele, ele teria mais vantagens. Ele abriu mão de coisas. E que claro, aí ele até citou o Cuiabá. Ele disse, o Cuiabá é o time que menos vai receber. E o Cuiabá também tem coisas a melhorar. Só uma vírgula sobre esse ponto. Eu, hoje, não assinaria com nenhuma das duas se fosse presidente de clube. Porque, por exemplo, ainda por essa entrevista do presidente, ele disse que tem várias coisas que eles estão debatendo. Tem um contrato de 200 páginas para ser assinado com esses parceiros e que tem coisas, por exemplo, que eles não sabem, que eles estão estressando o assunto. Se o parceiro não está negociando bem para ti, se tu está descontente do parceiro e tu quer sair, o que tu faz? Eles ainda não chegaram ao acordo. Eu não assinaria nenhum desses contratos. Certo. Rapidamente, Meneghete, é só... A gente discute, é muito louco a comunicação, porque a gente está discutindo o segundo ponto sem discutir o primeiro. O que está acontecendo de forma prática? Os clubes estão vendendo o futuro para pagar o passado. Eles estão vendendo 20%, pegando um dinheiro. Então, eles estão vendendo o futuro deles para pagar o passado. E por que eles estão vendendo? Único e exclusivamente por causa desse dinheiro para pagar buracos que já foram criados. Tu não precisa vender. Os teus direitos nos próximos 50 anos podem ser teus. Tu está vendendo por quê? Tu está vendendo porque tu fez tudo errado no passado. Não, não é isso. Desculpa te discordar de ti. Tu está vendendo porque tu enxerga que há um parceiro com melhor capacidade de venda, porque ele é especialista em venda, enquanto um clube é especialista em fazer time de futebol. Entre uma comparação que talvez não seja perfeita, mas serve. E esse teu discurso foi idêntico ao discurso de que a Arena Porto Alegrense podia negociar melhor o estádio da Arena do que o Grêmio. Bom, mas não é porque um parceiro é incompetente que esse também vai ser. Eu nem sei se esse é competente. Eu só estou te dando motivo que é. A venda não está sendo feita com esse objetivo. Eu vou vender para resolver o problema do passado. Vai ter como consequência isso. O objetivo não é esse. A consequência, sim. O objetivo é esse cara aqui, ele sabe vender transmissões esportivas. Então ele é mais capacitado que eu. Bom, se ele é ou não, eu não sei. Baldasso, quer falar também? A última vez em que houve uma cisânia nesse sentido, embora guardadas diferenças importantes, eu vi o Internacional sendo obrigado a terminar um contrato em que seus jogos eram transmitidos no intervalo de séries num canal que ninguém vê. Então tem que tomar muito cuidado. O que o JB coloca é importante. O JB abriu o espectro, abriu o leque e foi para o contexto geral. Nos venderam uma ideia inicial de uma superliga independente, né? Amparada por dinheiro de grandes empresários mundiais e que nós teríamos, enfim, os clubes não mais dependendo de uma entidade que era a CBF para a organização dos campeonatos e de uma rede de televisão como monopólio para aquilo que era a venda de acordo com o que ela queria pagar. Não é isso que está se apresentando. Está se apresentando uma divisão. O que nós temos neste momento não é mais a ideia de uma liga. O que nós temos neste momento é a ideia de ações comerciais paralelas. E isso me preocupa.